Bom galerinha, eu tô aqui no começo pra pedir o like de vocês pra sair e continuar, demorou galera? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei. Hoje mano, o vídeo vocês pediram um pouco mais longo, então mano, vai ter 12 minutos de gameplay, de gameplay não, né? De Pokémon X, mano, eu espero que vocês curtam aí, é um episódio mais longo, geralmente tem 8, 9 minutos de episódio. Hoje tem 12 minutos de episódio, então mano, pega uma pipoquinha, quiserem episódios maiores até, mano, deixa o like. Porque se tiver, sei lá, bater 15 mil likes até amanhã, eu faço um episódio maior, demorou? Então é isso aí, fiquem aí com o vídeo e é nóis! Ai, Pokémon lentário. Ai, 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 meu Deus do céu, não precisa me bater. Desculpa, você não tava acordando. Mas você me chamou uma vez só, meu Deus. Mas você me acordou? Ah, nem treinar, nem dormir eu posso mais. Pode, ué, mas aqui tá na hora de você levantar já. Ai, tá bom, eu tava gostando do meu sonho. Que sonho? Ai, eu acho que não foi um sonho, foi aquela visão novamente, cadê você? Tô aqui, ué. Ai, foi aquela visão novamente, tenho certeza, tenho certeza que foi. Que visão? Me conta. Ai, eu acho melhor não. Nossa, que delícia, que água boa, vem aqui. Não, essa água, minha mãe faz xixi aí. Que? A sua mãe faz xixi aqui, me sai daqui, ai, 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 ai. Ai, que nojo, meu Deus do céu, mas eu tenho que te falar o sonho, né, você me pediu pra contar tudo. Ah, sim, me conta. Não. Por que não? Ai, tá. Basicamente, eu tive um sonho, uma visão, não sei, que um pokémon lendário novo. Como assim, pokémon lendário novo? É, sabe esse Lug? Sei. Ele não é o pokémon lendário que eu vou conseguir controlar. Quem que é, então? Porque eu acho... Como assim, eu sou muito confuso, ai, minha cabeça. Tipo, o Lug, ele foi só um acaso, eu consegui capturar ele, por causa da pokébola do Clemente. Não teve nada a ver com que eu vou conseguir controlar ele, nada. Foi só um acaso. O pokémon que eu vou controlar vai ser um Arceus. Arceus? Meu Deus, eu nunca ouvi falar desse pokémon. Meu Deus, você nunca ouviu falar desse pokémon? Não. Ele é nada mais, nada menos que o criador do pokémon, de todos os pokémons existentes. E eu vou conseguir controlar o deus pokémon. Mas como que você sabe disso? Porque eu sonhei com isso, aconteceu todas as coisas que eu sonhei quase. Seu pai tá vivo ainda? É, mas eu... Eu sei que é verdade. Ai, meu Deus, viu? Mas isso é muito estranho, um Arceus. Ei, imagina eu controlando um Arceus. Ai, tá, você não quer que eu fique sonhando, né? Que eu fique querendo poder só, né? Desculpa. Lógico que não, querer poder é errado. Você pode ser forte sem querer poder. Ah, qual é a lógica disso? Eu vou ser... Ai, meu Deus do céu, viu? Não tem lógica, ué. Ai, meu Deus. Eu vou controlar um Arceus. Eu não tô acreditando nisso. Será que isso vai acontecer de verdade? Não sei, mas eu acho que é meio difícil. Por quê? Porque onde é que você vai encontrar um Arceus? Aonde que eu encontrei um Lugia? Você acha que é fácil? Exatamente, por isso. Como que você vai encontrar um Arceus? Atenção que existe muito poucos Lugas. E um Lugia é meu? E o Arceus? E o Arceus, então? Só existe um Arceus. Então, como é que você vai conseguir encontrar um Arceus? Eu vou conseguir encontrar. Você vai ver, você vai ver. Ah, então eu vou capturar um. Vai ser o meu foco a partir de hoje. Por que você não mudou seu time, então? Se você acha que você vai conseguir? Mudar o meu time? Meu time é forte já. Eu sei, mas você precisa adaptar ele, né? Ah, você tá falando que o meu time é fraco, então. Não, eu tô falando que você precisa mudar um pouco. Ah, mas essa equipe já conseguiu 5 em seguida os Pokémon. E eu já derrotei vários líderes de ginásio muito fortes com essa equipe. Eu não vou mudar. Mas o que é preciso mudar? É mudando que você comece a se adaptar às novas coisas. Já pensou que você pode montar um time melhor que o seu? Tá, e quem que eu vou tirar do meu time? Eu tenho um Lúgia. Um Lúgia. Um Lúgia. Um Lúgia eu não vou tirar. Eu tenho o presente do meu pai. A Megânio. Aí, quem que eu vou tirar? Olha isso daqui, mano. Olha isso daqui. Quem que eu vou tirar? Quem que eu vou tirar do meu time? Precisa tirar alguém, né? O meu Greninja, eu peguei ele quando era um Froken. Ele foi o meu primeiro Pokémon. Eu não tenho... Eu sei, mas eu não vou tirar. Ai, meu Deus. Mas você precisa se adaptar. Você tá começando a descobrir coisas novas. E mais fortes ainda. Você precisa se adaptar pra conseguir elas. Pra buscar o seu objetivo. O Greninja eu não vou conseguir. Não vou tirar. O Pikachu eu capturei ele quando ele era um Pichu ainda. Ele foi o meu primeiro Pokémon. Você precisa fazer isso. Todo treinador Pokémon precisa. Ai, meu Deus do céu. Tá, então eu vou tentar. Vamos lá no laboratório do meu pai? Ai, meu Deus do céu, viu? Eu não sei porque você me deu essas ideias de ficar trocando de Pokémon. E eu te ouço ainda. Mas é que você precisa, né? Ai, eu vou te mostrar uma coisa agora que você não pode falar, meu pai, que você vai entrar aqui. Mas eu já conheço aqui. Ah! Ué. Ai, meu Deus. Você já me trouxe aqui, já? Já? Já. E o seu pai também. Ai, meu Deus. É verdade. Tá. Eu tenho que te mostrar um Pokémon que eu capturei com a minha mãe. Qual Pokémon? Olha. Que coisa mais linda. Nossa. É, minha mãe evoluiu um pouco ele pra mim. Mas eu não quero evoluir ele. Olha que coisa bonita que ele é. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu também tenho o meu Charmander. Lembra do Charmander doente? Não é doente, é Shiny. Ai, ele é doente? É Shiny. Olha, ele derrubou o quadro. Tá. Aí eu tenho esse Pokémon. Eu, sinceramente, não gosto muito dele, não. Não sei. Ah! Sua mãe tinha um igual. Ah, minha mãe tem um Delpox já, né? Mas sei lá. Eu acho que é igual a minha mãe. E a minha mãe é mó fraca. Sua mãe não é fraca? Lógico que ela. Ela foi capturada pela equipe Rocket. Eu também. Você também. Não, eu não. Eu não fui capturada pela equipe Rocket, não. Fui capturada pela equipe Flair. E o seu pai também. É, mas o meu pai tem um bom motivo. Tá, mas a sua mãe também. É, porque a minha mãe é fraca. A minha mãe não é fraca. Por que você não evoluiu ele para o Delpox? Porque eu... Você pensou que pode ficar muito forte? Com o Delpox? Sim. Você não disse que sua mãe derrotou a May? E a May não derrotou você? Então? Ah, mas a May é muito mais forte que a minha mãe. Mas a sua mãe derrotou a May. Ah, tá. Depois eu vejo se eu vou evoluir esse brantinho para a Delpox. Mas primeiro eu tenho que evoluir ele. Ele está tão bonito assim. E aí, eu tive uma ideia. O quê? Por que você não usa aquela pedra que eu te dei no Pikachu? No meu Pikachu? Sim. No meu Pikachu? É, ué. O seu Pikachu. Mas acho que o meu pai vai ficar muito bravo comigo. Por quê? Porque o meu pai, ele já teve a oportunidade de evoluir o Pikachu dele para a Raichu. Ele nunca fez isso. Não, mas o seu pai é seu pai. Você não é seu pai? Tá, eu vou evoluir primeiro o meu Dragonair. E aí... Eu vejo se eu vou fazer isso. Evoluir o meu Pikachu. É, o seu Pikachu. Tá, ó. Fica vendo essa evolução. Fica vendo... Deixa eu ver. Ele se transforma... Ai, meu Deus, ele é tão bonitinho assim. É, mas eu não preciso de um bonitinho. Ele é tão fofinho. Eu não preciso de bonitinho. Eu não sou uma coordenadora Pokémon. Eu sou um treinador Pokémon. Ai, vai logo. Ai, calma. Não me apressa. Ah, você para de me bater também. Desculpa. Aí, evoluiu, evoluiu, evoluiu. Olha que coisa... Olha que coisa mais bonita. Meu Deus. Você gostou dele? Ele é muito grande. Ele vai ficar muito forte. Ah, ele com certeza vai estar no meu time, eu acho, mas... Você que vai ter seu novo time, você já sabe? Eu não sei ainda. Eu queria colocar o Charmander também. Mas eu acho que eu não posso ficar com essa de time, sabe? Eu tenho que fazer igual o meu pai. Cada Pokémon para a sua situação. Olha que fofinho. Ah, ele é uma cópia do Pikachu. Não chama ele de cópia. Ah, lógico que ele é. Mas falar em Pikachu... Se quer que eu evoluo, meu Pikachu... Eu acho que está na hora já, né? Mas... Será? Sim. Você tem certeza disso? O Pokémon é seu, quem tem que ter certeza é você, né? Você está falando que vai ser melhor, talvez. Você quer evoluir, Pikachu? Você quer ficar mais forte? Para a gente conseguir derrotar esses lendários? Eu acho que ele quer, Bonnie. Então faz, né? Você precisa fazer isso. Ah, tá bom. Vai, então... Ah, eu não estou nem acreditando que eu estou fazendo isso. Ah, o meu pai vai me matar. Meu Deus do céu. Ah, o meu pai vai me matar. Sabia, né, Bonnie? Não, mas isso acontece. Só você explicar para ele que foi pedido do Pikachu, né? E que você precisou... Não, eu vou falar que foi sua culpa. Não, não bota a culpa em mim, não. Você fez isso. Você fez isso, eu dei a ideia. Eu vou falar que foi sua culpa. Eu vou falar a verdade para ele. Você acha que ele vai acreditar em você? Ah, eu acho. Mas olha como ele ficou. Eu não acho. Ai, Xu. Você ficou bonito, amigo. Meu Deus do céu. Ele ficou grandão. É, mas eu tenho que te falar uma coisa agora, Bonnie. O quê? Eu tenho que ir lá na cidade. Por quê? Daqui a alguns dias... Daqui a verdade é amanhã, eu acho. A May vai vir para a cidade. O quê? O quê? Hum, na May, né? Ah, lá vem com esses ciúmes, né? Hum, na May, né? Ai, meu Deus do céu. Tá. Eu vou junto. Você vai junto? Eu vou. Ai, meu Deus do céu. Tá, então vamos. Ai, ó. Ai, vamos logo. Ei, ei, ei. Por que você vê a May e você não volta a pegar suas insígnias nos ginásios? As minhas insígnias? Sim. Faz tanto tempo que eu não batalho contra o líder do ginásio? É. Você tá precisando já. Tá me chamando de enferrujado? Não, mas eu tô falando que você precisa, porque faz tanto tempo que você não faz isso. Ai, é verdade. Tá, então vamos. Eu vou lá, então. Vamos. Por que vamos? Eu vou ir junto. Ai, tá bom. Vamos. Mas você sabe de uma coisa, né? O quê? Eu não vou poder usar o meu Lug na Liga Pokémon, bem provável. Não vai? Ninguém pode saber. É, porque vai passar na televisão e se alguém ver que eu tenho um Lug, eles vão vir atrás de mim de novo. Então... É, a gente tem que evitar. Então é, eu não vou poder usar o meu Lug. Tá, mas vamos pro ginásio que eu... Hoje eu vou ganhar uma nova Insignia e vai faltar uma só pra minha Liga Pokémon e eu vou ganhar essa Liga Pokémon. Fica vendo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.